Show de bola, pessoal! Então, estamos aí mais uma vez resolvendo exercícios aí referentes à aula 22 sobre ótica geométrica, tá? Então, agora a gente vai resolver o exercício 12, tá? Se você tiver com a apostila, ele está lá na página 73, beleza? Então, se liga só, preste atenção. O esquema representa o corte de uma câmara escura de orifício, diante da qual existe um corpo luminoso AB, tá? São esses dois safadinhos aqui, de 40 centímetros de comprimento. Então, daqui para cá, você tem 40 centímetros, beleza? Considerando A com o valor de 100 centímetros, então, essa distância aqui tem 100 centímetros, tá? E B com 20, então, vou botar aqui de verde, o B tem 20 centímetros, tá? Calcule o comprimento da figura AB, então, ele quer saber, ó, essa distância aqui, que é a nossa imagem, né? Então, isso que ele quer descobrir, projetado na parede do fundo da câmara, da câmara, né? Então, mole, mole, fácil, fácil, né, pessoal? É basicamente a aplicação direta do que a gente estudou aí sobre a câmara escura, tá? Então, beleza. Deixa eu ver, estou na dúvida aqui qual cor que eu escolho, vamos de branco. Branco cinza, cinza branco, né? Então, ó, a gente viu lá que você tem uma semelhança de triângulos, né? Você percebe, ó, que esse triângulo aqui, tá? Ele é semelhante a esse, então, você tem uma proporção entre os dois, tá certo? Então, ó, como é que isso vai ficar representado, ó? A distância AB, tá? Dividido pela A'B', que é a distância A'B', isso vai ser igual, tá? A, a distância do objeto até o orifício, que é o A, sobre a distância do orifício até a imagem, que é o B, tá? Então, basicamente, agora é só substituir os valores. Então, a distância AB, a gente sabe que é 40, certo? A distância A'B'', é o que a gente quer descobrir, né? O tamanho, né? A'B'', que é o que a gente quer descobrir, que é o tamanho da imagem. Isso vai ser igual à distância do objeto até o orifício, que é o A, que vale 100 centímetros, né? 100 centímetros, e eu botei de vermelho, de rosa, quando na verdade é vermelho. Então, ó, 100 centímetros, tá? Dividido pela distância do orifício, a imagem, né? Até o anteparo, no caso, que aí vale 20, né? Show? Então, é só multiplicar cruzado novamente, certo? Que aí a gente vai ter os resultados. Então, ó, A'B'', vai ser... É, perdão. Pô, droga. Deixa eu voltar aqui, ó. Ó, 100 vezes A'B'', tá? Vai ser igual a 20 vezes 40. Show de bola? Show de bola. Então, ó, A'B'', vai ser igual, ó, 2 vezes 4, 8, 800, dividido por 100. Então, ó, aqui já na malandragem a gente simplifica os zeros, né? E aí fica estupidamente mais fácil, né? A'B'', que é o tamanho da nossa imagem, terá 8 centímetros. Show? Professor, é só isso? É, é só isso, meu amigo. Se você tá conseguindo entender, significa que eu sou um professor muito bom, né? Ou o exercício é muito fácil, tá certo? Então, é isso daí, tá, meu amigo? Muito obrigado pela atenção. Obrigado pela paciência. Vamos pra próxima.